Música Artesanato na rede e lógico que eu venho atrás de novidade para levar com todo carinho para você sim E eu estou aqui na JJ Fibelas, uma empresa que tem 25 anos no mercado Então a gente respeita e pergunta aqui para o Arquimedes o que tem de novidades O que ele trouxe para essa Mega 2017 para deixar você curioso e trazer você aqui para esse evento Que é o maior evento da América Latina, Arquimedes, conta para mim Bom André, muito obrigado pela presença de vocês, pelo apoio Eu queria parabenizar todos os organizadores deste evento, está fantástico, está muito bom O pessoal está entusiasmado E a JJ está aí, com 25 anos no mercado de acessórios, materiais para confecção, para bolsa, para bijuteria Então saímos bastante novidades aqui, pecinhas para cursor de zíper, alça de bolsa, reguladores, meia-argola Em banho níquel, banho ouro, bastante variedade Eu quero fazer um convite para todo mundo que está assistindo a gente Para comparecer na Avenida Rangel Pestana 1205 lá no Brás Faz uma visita para a gente, fala que você viu esse vídeo Ou pegou algum profetinho aqui, a gente vai fazer um bom desconto para vocês, André Nossa, tem promoção da JJ aqui na Mega para vocês Então, artesanato na rede, olha, com um convite super especial Eu te convido a se inscrever no nosso canal e segue a gente nas nossas redes sociais E ai 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 Tchau, tchau.